Oi gente, muito bom dia, chega mais para você que está nos acompanhando, este é o Minuto Bom Dia. Hoje, terça-feira, a gente já está ao vivo aqui na TV Bom Dia, eu lembro que você pode participar aqui do nosso programa, basta deixar o seu recado, diga de onde você está nos vendo, também compartilhe a nossa transmissão e marque os seus amigos. Agora 10 horas e 38 minutos, a gente começa o programa de hoje, indo ao site do Jornal Bom Dia, porque tem informação de machadinho, isso porque hoje, pela parte da manhã, um cervo acabou ficando ferido após entrar em um terreno lá na cidade, foi resgatado pelos bombeiros voluntários. E também está falando que o Alto Uruguaia Primavera terá variação de temperaturas e efeito laninha. Entre outras informações, a agência de Erechim está apta a retornar às perícias médicas do INSS. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso Digital do Bom Dia, edição desta terça-feira, que fala sobre as eleições deste ano, isso porque o nosso município vai ter 267 candidatos a vereador que disputam as 17 vagas. A coluna do Rodrigo Finardi lhe fala também sobre isso e traz destaque para o registro das candidaturas e início da campanha. Na página 3, infraestrutura é um passo importante para consolidar o sonho de união entre duas regiões, segundo o Paparico. Página 4, Primavera terá variação de temperaturas e efeito laninha aqui na região Alto Uruguai. E na 5, impactos emocionais em educadores e alunos, os reflexos a longo prazo do contexto escolar em meio à pandemia, reportagem da Isabel Seaber. Página 6, Tradicionalismo, Escola da URI promove mateado online e na 7, agência do INSS aqui do município está apta para retornar às perícias médicas. Na página 8, tem colunistas de opinião e na 9, Marcelino Ramos é a terra das águas e a porteira do Rio Grande. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades e na segurança, o Ministério Público denuncia seis pessoas por envolvimento na morte de Cotegipense em assalto, vítima de latrocínio. E na contracapa do Bom Dia, o Atlântico empata fora e segue líder pela Liga Nacional de Futsal. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Agora 10 horas e 40 minutos, vamos saber como é que fica o clima para o dia de hoje, porque tem previsão de céu claro neste início de primavera, o predomínio de sol ao longo do dia e assim deve seguir por toda a semana. Eu vou pegar o Jornal Impresso do Bom Dia, lembrando que já está nas bancas a edição nesta terça-feira para você que ainda não adquiriu. E se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, basta ligar ao telefone 3520-8500 e saber como você aí de casa pode ficar melhor informado aqui com a gente, tendo acesso a matérias exclusivas feitas aqui pelo grupo Bom Dia de Comunicação. A meio-dia o Leandro Zanotto vai estar apresentando Bom Dia Notícias com mais informações aqui do Alto Uruguai, Helena Olman está nos acompanhando, também a Salete Weber, muito obrigado pela companhia de vocês, eu volto na quinta-feira, amanhã tem a Unimed, Erechim com o Rodrigo Finardi, então na quinta-feira a partir das 10h30 da manhã com o Minuto Bom Dia, um ótimo dia para você, até mais, tchau, tchau.